Música Politizando com Leandro Nascimento Salve salve nação brasileira Muito bem, estou aqui hoje porque existe uma pergunta que não quer calar Por que a FUNAI a Fundação Nacional do Índio não aceita a permuta proposta pelo governo do estado de Mato Grosso para trocar a área em conflito Suyamissu pelo Parque Estadual do Cristalino Já foi provado que na área em conflito da Suyamissu nunca morou índios chavantes mas sim eles residiam as mediações do rio Chavantinho até porque os próprios chavantes afirmam que a cultura chavante é de viver no cerrado é de sobreviver da mata do cerrado e não da mata como compreende a região da área em conflito da Suyamissu O Parque Estadual do Cristalino visitado pelos próprios irmãos índios e eles afirmaram que é uma área boa porque lá tem rios para boa pesca lá tem uma mata intocada pelo homem branco propícia a ir para a caça enfim é uma área muito boa para os irmãos índios estarem vivendo A pergunta que não quer falar já que a área do Parque Estadual do Cristalino ela é maior que a área da Maratceda maior que a Suyamissu ela é 265 mil hectares a Suyamissu é apenas 165 mil hectares já que essa área maior é uma área boa propícia para os índios e os índios aceitam a permuta com o governo do estado por que que a Fundação Nacional do Índio não aceita somente ela não está aceitando a troca da Suyamissu pelo Parque Estadual do Cristalino e deixar ali que o sonho de 7 mil pessoas aproximadamente 3 mil famílias possam continuar o sonho que começou há 30 anos atrás possam continuar essas pessoas possam estar dando uma qualidade de vida melhor para os seus filhos uma qualidade de vida melhor para os seus netos enfim continuar o sonho dos 7 mil agricultores que estão ali sobre a área da Suyamissu eu fiz alguns paradoxos será que a Suyamissu será que a FUNAI não aceita a permuta da área da Suyamissu simplesmente porque ela residiu índios no passado lembrando que já foi provado que não existia índio naquela área os próprios agricultores a própria associação dos produtores rurais da Suyamissu fez um desafio que se a FUNAI provar que existiu índios ali em tempos remotos eles deixam a área em 48 horas será que não existe algo estranho por trás disso será que a FUNAI não está com interesses estranhos em relação a essa área lembrando que a Suyamissu tem ali 30% de mata ou menos que isso o resto é pastagens é área propícia para área propícia e fértil para a agricultura será que a FUNAI está querendo plantar será que a FUNAI está querendo criar um grande latifúndio no Brasil será que a FUNAI está querendo arrendar as nossas terras dos nossos irmãos índios para os gringos até porque os gringos lá nos países deles já acabaram com os índios e acabaram com as terras pertes que eles tinham e precisam plantar precisam sobreviver precisam cultivar porque o mundo precisa comer será que existe algo estranho por trás disso será que existe dinheiro por trás disso muito dinheiro estamos falando aqui até porque a terra vale muito dinheiro ali na Suiama Sul é uma área muito grande uma área fértil propícia para o cultivo da agricultura será que a FUNAI tem todo esse interesse é o que nós estamos acreditando a mídia não fala nada a mídia que eu falo a mídia nacional a Rede Globo Rede Record enfim Jornal Folha de São Paulo Jornal Globo os grandes jornais Revista Veja não estão falando nada será que existe muito dinheiro por trás disso será que a FUNAI realmente está querendo arrendar as nossas terras para os gringos será que realmente a FUNAI está querendo fazer do Araguaia um grande latifúndio usando a terra dos nossos imunos índios os índios já afirmaram eles aceitam a permuta mas a FUNAI não quer aceitar deixo no ar a pergunta para você amigo internauta será que a FUNAI tem algum interesse diferente do que é a sua principal meta que é dar terra aos índios será que ela tem uma meta diferente essa é a pergunta que eu deixo aos nossos amigos internautas muito obrigado até o próximo vídeo lembrando sempre a você amigo internauta que está nos assistindo nesse momento compartilhe o vídeo nas redes sociais favorite esse vídeo e se inscreva no nosso canal que é www.youtube.com barra tv bebeninos muito obrigado até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.